Olá meninas, hoje vamos fazer um lacinho diferente, tá? Brincando em relação a estampa e não estampa, tá? Você pode estar usando essa estampa aqui, pode estar usando florida, tá? Você que escolhe. Então, essa daqui, essa fita maravilhosa, lá da Marinha, da Mara, Vendas de Paris, olha que fita linda. Lembrando, tô trabalhando com gorgurão, tá? Vou precisar dessas duas fitas. Bom, primeiro eu preciso de dois pedaços desse aqui, de 16 centímetros aproximadamente, tá? Porque eu vou fazer este lacinho aqui. Este lacinho aqui, a gente simplesmente dobra ao meio. Tenta dobrar direitinho ao meio, fazer a costura. Assim. E prontinho. Temos um lacinho pronto. Precisamos de dois, tá? Então, tá aqui dois lacinhos. Eu já deixei ele aqui arrumadinho, bonitinho. Agora a gente vai trabalhar com esta fitinha aqui. Lembrando que é feita de 30, 38 milímetros. 38 milímetros, número 9. Gorgurão, tá? Então, a gente aqui... Olha só, em relação a este laço aqui, eu não vou dar medida, porque você que vai escolher o tamanho do laço que você quer fazer. Vou ver se este aqui para mim está bom, porque eu vou estar trabalhando com bico de pato de 5 centímetros e meio. Isto aqui vai ser um bico de pato. Então, eu quero ver aqui. Por isso que eu estou falando, eu vou no olhômetro. Vou no olhômetro mesmo, tá? Eu acho que está grande. Vamos diminuir aqui. Volto aqui. Vem aqui. E aqui. Vamos ver se o tamanho está certo. Para mim, está bom este tamanho. Venho com a minha linha de pipa. E aí. Vou costurar. Um, dois, três, quatro. Eu acho que este aqui está perfeito. Deixa eu ver quantos centímetros. Vou botar assim, quase uns 9 centímetros de laço. Corto aqui atrás. Eita. Eita. Vem aqui com o isqueiro. Queimo para não desfiar. Deixa eu tirar essa feita daqui. Aí, não dei nem o nozinho. Hoje eu estou bem. Está bem. Puxo aqui. Puxo aqui. E faço isso aqui. É um laço simples que todo mundo, eu acho que sabe fazer. Tá? Estou trabalhando aqui com ele sem medida. Por quê? Porque você que vai escolher o tamanho. Lembrando que ele pode ser feito também no arco. Tá? Então, eu deixei um treco aqui. Prontinho. Isso. Agora eu venho, largo ele aqui, deixo ele quieto. Vou pegar a minha fita de 10 milímetros. Vou fazer o acabamento dessas duas pecinhas. Enrolo. Corto. E colo. Assim. E a mesma coisa eu vou fazer com a outra. Agora, feito isso, agora eu vou pegar essa fita aqui, novamente, vou dar um nozinho, aliás, dois, né? Porque eu preciso de dois nós nas peças. Tudo que eu fizer com a uma, eu vou ter que fazer com a outra. Isso aqui é de lei. O que eu fizer com uma, eu faço com a outra. Prontinho. Arrumo o laço, sempre arrumando a peça. E agora eu tenho que fazer a mesma coisa com a outra. Pronto. Tá aqui. Bom, vou trabalhar com a linha de nylon 0,25. Tá aqui. Já botei aqui. Bom, não tem nem o preço, mas assim, é baratinho. Linha de nylon tem vários tamanhos, tá? Várias espessuras, tá? Essa daqui não chega a ser a linha invisível, não. Mas você que não gosta de trabalhar com linha invisível, pode trabalhar com a linha de nylon 0,25. Vou precisar de dois tamanhos de térulas. Tá? Essa daqui acho que é de 6 milímetros. Essa daqui é de 3 ou de 4, não sei. A numeração certa. Deixa eu só deixar o saco aberto. Pra eu não me enrolar. Tô até com a linha já na mão, sem necessidade. Bom, antes de mais nada, eu vou pegar os lacinhos, vou colocar aqui, antes de colar, é lógico, tá? Vou fazer isso aqui, tá? Eu quero deixar esses lacinhos de lado, então, eu venho aqui, ponho um pouco de cola quente, e vejo aqui, peraí, eu quero deixar ele de ladinho, assim. E venho aqui também, faço o mesmo processo, ladinho. Eu não quero ele de lado. Eu não quero ele reto, quero ele de lado. Eu venho aqui, ó, no meio, tá com um pouco de cola quente pra me assegurar que ele não vai abrir. Segura um pouco. No começo, assim, você vai achar meio estranho, mas a peça pronta em si, ela fica muito bonitinha, e é uma peça diferente, tá? Ah, depois no final eu arrumo. Calma aí. Bom, agora sim, agora eu vou estar trabalhando com a linha de nylon, 0,25, tá? Deixa eu ver aqui. Vou abrir o laço aqui, só pra começar por aqui mesmo. Quem quiser pode trabalhar com linha normal também, não tem problema não. Mas aí tem que esconder o... a costura, tá, gente? Pronto, já botei aqui. Agora eu vou puxar esta parte. Vou botar aqui por dentro. Ó, botei aqui dentro. Vou botar ela mais de ladinho, porque eu quero ela de lado. Pera aí. Deixa eu voltar com a linha. Vou botar ela aqui. Saio com a linha. Aliás, se a linha quiser, a agulha se quiser sair, né? Porque é meio complicado. Ah, agora ela vai, ó. Vem mais pra cá, filha. Isso, pronto. Aí quando a meleca começa a embolar... E olha que eu não tô enxergando, hein? O problema todo é esse. Pera aí. Não tô enxergando a seninha. Pronto, enxerguei. Pronto. Ela tá aqui fora, lembrando que eu comecei por dentro do laço. Parece que tá meio embaçado. Bom, vamos lá. Pegando a primeira pérola. Ponho aqui. Agora sim. Agora eu vou botar nele. Vou sair do outro lado. Que eu não vou ficar abrindo o laço toda hora pra pegar e ficar encaixando. Puxei bem. Deixa eu ver se tá tudo no esquema. Pronto, ó. Ela vai ficar assim, tá? Agora eu vou vir aqui por trás. E vou voltar com a agulha. Pera aí. Voltar com a agulha. Quando eu achar o buraco certo. Aqui está a pérola direitinha. Vou voltar com a agulha bem próximo à pérola. Pera aí. Aqui, ó. Vem próximo à pérola. Volto. Lembrando que eu vou ter que fazer isso dos dois lados. Tá? Voltei. É bom que ela já começa já a querer embolar. Volta tudo, filha. Volta tudo. Pera aí. Deixa eu puxar outra perna. Olha. Trabalhar com essa linha não vou te enganar, não. É um pé no saco. Pronto. Agora ela vem porque ela tinha realmente embolado. Pronto. Agora eu venho com as pérolas menores. Eu quero botar... Vou botar sete. Um. Dois. Três. Não, pera aí. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Deixa eu ver se sete está bom. Conferindo se sete está bom. Sete está bom. Está vendo? Ela vai ter que dar a volta aqui na pérola. E eu volto do lado da pérola. Jogando aqui para trás. Ela vai ficar assim, tá? Agora aqui atrás eu vou fazer o mesmo esquema. Vou botar... Deixa eu botar o laço para frente. Pego aqui. Põe o do lado. Au. Eu acho que eu peguei uma parte que estão... Estou saindo do lado errado. Vamos aí. Isso. Agora, ó. Boto aqui do lado também. Volto com a linha. Agora eu vou botar... Ah, sei lá. Vou botar umas... Deixa eu ver. Pera aí. Uma. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Vamos ver se onze vai ficar legal. Senão a gente bota mais, tá? Deixa eu ver aqui. Vou botar mais. Vou botar treze. Dez. É. Onze. Doze. Treze. A quantidade de pérola também é... É você que escolhe. Agora eu vou ter que botar e encaixar ela aqui do lado. Aqui, ó. Aqui do lado. Mas eu vou jogar a linha toda para trás. Vou ter que sair aqui atrás. Pronto. Vamos lá. Sem bolar, hein. Pronto. Isso aqui mesmo. Ela vai ter que ficar assim, ó. Tá vendo? Então, para não correr o risco de soltar, eu vou pegar e vou dar um pequeno arremate aqui. Tá? Deixa eu ver se ela veio toda, que eu quase não estou enxergando a estamareca. Não vou cortar a linha agora. Ó. Porque eu vou precisar dela. Pronto. Uma parte nós já temos concluída. Lembrando que o que eu fiz aqui, você vai ter que fazer aqui também. Tá? Vou aproveitar que a linha já está aqui. Eu vou botar um ponto de luz. Um ponto de luz. Dentro desse laço. Então, eu vou ter que me achar aqui para ele. Deixa eu ver onde é que a agulha vai entrar. A agulha, na verdade, não quer nem entrar. Eu quero saber por quê. Por causa da cola quente. Calma aí. Eu vou ter que botar ela aqui. Vou botar um ponto de luz por bem ou por mal aqui. Colar quente, minha filha. É uma tristeza. Pronto. Consegui. Consegui. Aí eu venho com um pontinho de luz. Tá? São essas pecinhas que dá para você costurar. Pronto. Vou com um ponto de luz. E coloco aqui. Deixa eu ver onde foi que ele entrou. Para eu não colocar no mesmo lugar. E agora saio com ela aqui do outro lado da peça. Já pensou se a agulha quebra? Que maravilha, hein? Pronto. Agora ela vai. Prontinho. Um ponto de luz aqui. Bom, botando um ponto de luz aqui, eu posso pegar e tacar uma pérola aqui. Uma pérola grande aqui do lado também. Vamos ver por quê. Tá? É complicado. Vou botar uma pérola aqui. Pérola grande. Pera aí. Vem aqui. Opa, veio. Opa, veio. Ah, moleque. Gente, você pode estar inventando. Se quiser, não precisa botar essa pérola. Entendeu? Pode botar um lacinho. Sei lá, qualquer coisa. E vou voltar com ela aqui, ó. Foi fácil essa daqui, ó. Pronto. Botei uma pérola aqui. Posso botar outra pérola também aqui, ó. Nesse lado de cá. Como aí. Deixa eu ver. Entrou aqui? Não. Tem que entrar direitinho. Entra aqui. Vou botar mais uma pérolazinha. Quanto mais pérola você quiser, melhor. Entendeu? Pra enfeitar. E sair com ela aqui, ó. Pronto. Você bota a pérola onde você quiser, tá? Essa peça aqui é assim. Você bota, vai botando. Bom, botei um pontinho de luz aqui. Então, eu vou botar um pontinho de luz aqui também. Deixa eu entrar com a linha aqui por dentro. Eu vou sair aqui. Olha a cola quente. Opa. Mas consegui. Cadê o meu ponto de luz, Janaína? Tá aqui. Estão soltando fogo. Gente, eu tô sendo reconhecida pela minha mão. Rapaz, teve uma doida hoje aí que foi no grupo da... Grupo no Facebook, né? Pegou as minhas... Tirou foto, né? Do print dos vídeos e postou como se fosse... Como se ela estivesse trabalhando hoje em cima das minhas peças. Caraca, eu acabei de fazer o vídeo ontem daquele laço com a bailarina, né? A mulher já postou que era ela que tava fazendo. Entendeu, pessoal? Pô, tô com essa Janaína pela mão, gente. Agora, minha mão é conhecida. Essa mão de velha. Olha isso aqui. Olha. Olha a veia. Olha a veia. Se liga. Tá fogo, tô sendo reconhecida pela mão. Bom, agora a gente vai fazer o último processo mesmo. Vai ser isso aqui, ó. Vou pegar e encaixar a última pérola grandona. Deixa eu ver se eu volto certinho com a linha. Ó. Aqui. Volto com ela. Deixa eu ver. Gente, é porque não... Sério mesmo. Tô sem enxergar quase. Volto com ela aqui. Pronto. E agora o mesmo processo daquela... Da contagem das pérolazinhas. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Seis. Peraí. Sete. Tô bem na fita, rapaz. Tô sendo reconhecida pela minha mão. Minha mão tá fazendo sucesso. Aí eu volto aqui. Aí agora a gente vai colocar, ó. Tá vendo? Se eu não prestar atenção... Se eu não, né? Se vocês também não prestarem atenção... Sabe o que acontece? A parada embola toda. Por isso que eu dou o maior valor quem sabe bordar, querido. Porque isso aqui não é brincadeira, não. Aí eu venho aqui... Ponho mais... Ah... Treze, né? Foram treze. Ó. O último. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Ai, graças a Deus acabou. Detesto vídeo demorado. Vem aqui. Vou abrir aqui do ladinho. Que eu quero encaixar aqui. Pra finalizar a peça. E pronto, gente. Prontinho. Tá finalizado. Agora eu venho aqui e dou o meu arremate. Para não soltar. Pronto. Aí eu vou ter um... Calma que a peça tá toda bagunçada ainda. No final a gente arruma. Bom, aí essa peça vai ficar assim mesmo, tá? Vou tá trabalhando com o bico de pato. Não repare aqui. Depois a gente dá um jeito. Vou tá trabalhando com o bico de pato de cinco centímetros e meio, tá? Vou colar com cola quente aqui. Aqui. Faço isso. Agora eu vou pegar... Pegar um pedacinho dessa fita aqui. Pra fazer o meu acabamento. Porque eu não tenho filtro dessa tonalidade. Por isso que eu vou tá trabalhando assim. Fui lá em Paris. Peguei meu isqueiro. A própria peça de gorgorão, né? Que eu fiz a peça aqui. Vou tá utilizando pra fazer o acabamento. Ver se vai ficar bom. A gente faz isso é pra não desfilar a peça, tá? Ver se vai ficar muito grande. Não tá ótimo. Taca de cola quente. Cuidado pra não queimar o dedo. Não faça que nem eu faço. Tá? Porque eu tô aqui, ó. Até hoje. Abre o bico de pato. Com tudo cuidado. Ó. Eu faço isso aqui, ó. E começa a arrumar. Pronto. Temos uma peça já pronta. Se você tiver o feltro da mesma tonalidade, melhor ainda. Parabéns pra você. Tá? Mas eu não tenho. Bom. Vou pegar o meu espreiaspa. Tá? O esquema tá aqui agora. O meu espreiaspa. Tá aqui na peça toda. Vou tacar bem. Além dele deixar a peça durinha, ele deixa a peça cheirosa. Tá? Deixa a peça muito cheirosa. E vamos fazer o que, Janaína? Arrumar, é lógico. Vamos dar um jeitinho no laço. Ai, pior que tá. Ainda como tá machucado, bate alguma coisa assim. É sal. Poxa, ir lavando louça. Nossa, dói. O spray também já doiu agora também. Sempre arrumo a peça. Tá vendo? Porque eu quero que ela fique armadinha. É uma peça diferente, tá? Uma peça diferente. Espero que vocês gostem. Vocês podem tá colocando no arco também, tá? Olha aqui, ó. Uma peça super diferente. Normalzinha aqui atrás. Normalzinha aqui atrás. Mas que fica muito bonitinho na cabeça. Se você quiser, você pode estar trabalhando com ela também no arco. Tá? Esse arquinho aqui de dentinho. Que é uma maravilha. Eu recomendo pra quem quiser. Então, tá aqui mais uma dica. Janaína Gonçalves, moça bonita aqui. Gostando do vídeo. Deixa o seu like, tá? E daqui a pouco eu volto. Vou pensar aqui mais alguma coisa. Sei lá. Uma coisa simplesinha e rápida. Eu sempre falo isso. Simplesinha e rápida. Quando vou ver, demora. Já tô em 24,49. Então, tá aqui mais uma dica pra vocês. Tá bom? Vocês podem tacar o que vocês quiserem na peça. Tá bom? Mais uma dica aí. Um beijo. Fui.